Passe de Washington, gol de Hernanes e o São Paulo fez 1 a 0 contra o Rio Claro no primeiro tempo do jogo. Ainda no cruzamento da esquerda sai o segundo gol, gol de cabeça estava ligado no reflexo, o Washington fez 2 a 0. Mais tarde este pênalti cometido em cima do Hernanes, cobrado pelo Rogério Senna, o Rogério Senna fez aniversário anteontem e comemorou o gol e também o seu aniversário, 3 para o São Paulo, 0 para o Rio Claro.